Muito bem, galerinha! Vamos dando continuidade ao estudo da eletrólise. Hoje a gente fala da eletrólise aquosa, que obviamente tem água, certo? Muito bem! Nós já falamos que a eletrólise é um dispositivo que é o contrário da pilha. A gente força reações químicas com base na passagem de corrente elétrica, certo? Então, corrente elétrica passando pelo sistema faz com que reações que não são espontâneas, reações de oxirredução que não são espontâneas, passem a ocorrer, ok? Então, há consumo de energia, certo? Esse aqui é um dispositivo de eletrólise. Nós já lembramos na aula anterior que há uma diferença nos sinais dos polos em relação à pilha. Aqui, cátodo é negativo, ânodo é positivo, inverso em relação à pilha, certinho? Importante, por que em solução aquosa tem que estar aqueles eletrólidos? Por que tem que haver liberdade para que os íons possam migrar para os eletrodos? Então, por exemplo, a gente teria o cátion migrando para o cátodo, porque o cátodo é negativo, atrai a espécie positiva. E nós teríamos os ânions migrando para o ânodo, porque o ânodo é positivo, atrai as espécies negativas, certinho? Então, a gente já está falando de algumas diferenças que existem lá no caso da eletrólise ígnea da aula passada com essa aquosa, certo? E também na diferença entre pilhas e eletrólises, tá? Então, a diferença de pilha e eletrólise a gente comentou bem na aula passada, está aqui as diferenças para você, certo? A eletrólise, ela é forçada enquanto que a pilha é espontânea. A energia elétrica é gerada na pilha e consumida na eletrólise. Invertem-se os sinais dos eletrodos em relação à pilha e eletrólise. Porém, olha só, vale a regra do? Crau, certinho? Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Muito bem. Olha só, são dois os tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea a gente falou na aula 1. Hoje a gente fala da aquosa. Obviamente, tem água. A água faz a dissociação ou ionização do eletrólido, para que os íons tenham mobilidade e possam se mover até os eletrodos para sofrer as reações que tem que sofrer. Tá certo? Bom, vamos direto para um exemplo. Eu vou usar o mesmo sal que eu usei lá na eletrólise ígnea. O NaCl. Só que aqui, os íons não serão separados pelo calor, como na ígnea. Eles serão separados pela água. Então, eu teria o Na mais aquoso dissolvido na água, o Cl menos dissolvido na água. Só que nesse caso, na eletrólise aquosa, outros íons estarão presentes, que são os íons provenientes da água. A água tem aquele equilíbriozinho de autoionização. Em que ela gera os seus íons constituintes H mais e OH menos. Então, olha só. Nesse momento, na eletrólise aquosa, qual a dúvida que surge? Essa aqui, ó. Qual é o cátion que reage? Qual é o ânion que reage? Para a gente saber se é o Na mais ou o H mais, o cátion que reage, se é o OH menos ou o Cl menos, o ânion que reage, a gente precisa analisar um negócio que chama prioridade de descarga. Quer dizer, qual íon tem preferência para reagir? Essa prioridade de descarga é uma para os cátions e outra para os ânions. Então, vamos lá. Prioridade de descarga para os cátions. O H mais sempre vai ganhar, sempre tem maior prioridade em relação aos elementos da família 1, 2 e alumínio. Está ali anotado para você. E ele perde para qualquer outro cátion que possa ter. Certo? Então, ó. Ganha da 1, 1A, 2, 2A e alumínio. E perde para o resto. Então, vamos dar uma olhada de novo aqui, ó. Nós temos o sódio. Qual a família que é o sódio? Bota a tabela aí, professor, para a gente ver. Então, dá uma olhada aí, ó. Família 1, período 3. Achou o sódio? Beleza. Então, o sódio é a família 1. E o H mais ganha da família 1. Então, preferência para o H mais. Ok? Tá, e para os ânions agora? Para os ânions é o seguinte. O OH menos sempre vai ganhar dos íons que tiverem oxigênio, quer dizer, de íons oxigenados, e do F menos, certo? Que é o único não oxigenado. Então, qualquer íon oxigenado e o F menos. E aí, ele perde para os não oxigenados, tá? Então, OH menos ganha de íons oxigenados e do F menos e perde para os não oxigenados. Vamos voltar lá. Olha só. Você tem o Cl menos, que é um não oxigenado, e o OH menos. Os não oxigenados ganham do OH menos. Então, a preferência é do cloro. Ok? Esse é o único passinho que tem diferente em relação à eletrólise ígnea. Você escolher qual cátion reage, qual ânion que reage. Certinho? Escolhidos, a gente já vai para a reação em si. Nós vamos ter uma reação no cátodo e uma reação no ânodo. Lembrando o seguinte. Na eletrólise há uma inversão do sinal em relação à pilha. Não esquece. Muito bem. Então, o cátodo é negativo. E o ânodo? Muito bem. Positivo. Muito bem. Matou, né? Legal. Muito bem. O que você vai fazer agora? Se o cátodo é negativo, ele atrai a espécie que for positiva, que é o H+. Sendo o ânodo positivo, ele vai atrair a espécie negativa que ganhou a preferência, que é o Cl menos. Ok? Aí a gente vai para as reações. O que acontece no cátodo? Lembra da regra do Krau? Isso. Cátodo, redução. Então, esse H+, vai sofrer redução. E a redução é o ganho de elétrons. Como ele tem uma carga positiva, ele ganha um elétron para zerar a sua carga. Ele gera o H. Certinho? Ih, mas H sozinho é estável? Não é. Lembra que tem aqueles sete elementos que eu falei para você que sempre formam moléculas diatômicas. Vamos lembrar quais são? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Beleza? Relembrado, então, o H não vai ficar sozinho. Vai ser H2. Só que para isso, eu vou precisar de 2H+. Então, eu boto 2 lá no começo. Mas aí, eu não posso ganhar um elétron. Tem que ganhar dois elétrons. Certinho? Essa aí é a semirreação catódica. A semirreação de redução. Agora, vamos para a oxidação. Oxidação é a perda do elétron, que acontece lá no ânodo, certo? Crao, ânodo, oxidação. Então, esse Cl- vai lá perder o seu elétron. Cl- perdendo elétron, vai se transformar em Cl, certo? Então, Cl liberando lá o elétron. Professor, mas o Cl também é aquele esquema lá, não é? Exatamente. O Cl também é aquele esquema de molécula diatômica. Então, tem que formar Cl2, que é o gás cloro. Aí, eu vou precisar de 2 cloretos, 2 Cl-. Mas cada um elimina um elétron. Então, seriam 2 elétrons eliminados. Certinho? Essa é a semirreação de oxidação, a semirreação anódica. Beleza, professor? E agora, o que a gente faz? Bom, agora a gente vai somar todas essas reações. É as quatro, beleza? Só que a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Eu estou usando 2H+. Então, lá na reação da água, tem que ter 2H+. Mas, para ter 2H+, eu tenho que dobrar a equação. Então, ficaria 2 águas, 2H+, 2OH-. Para eu poder acertar os H+. Note lá no Cl, que são 2Cl- lá na oxidação. E lá na reação do NaCl só tem 1. Então, a gente também tem que acertar isso para ficar 2Cl- na primeira equação. O que a gente faz? Multiplica todo mundo por 2. Então, está lá, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí, a gente está pronto para fazer os cortes. Beleza? Então, é só matar todo mundo que tiver como produto e reagente. Beleza. Morreu todo mundo ali que está como produto e reagente. Agora, a gente soma, certo? Somando, o que vai sobrar? Antes da reação, vai sobrar o 2 NaCl sólido, duas moléculas de água. Isso antes da flechinha, certo? Depois da flechinha, depois da setinha, sobrou lá 2 Na+, e 2 OH-. Isso é um subproduto da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. É o hidróxido de sódio. Então, forma lá 2 de NaOH, certinho? O meio se torna, então, base. Certo? Legal. O que mais que sobra? Sobra ali o gás hidrogênio produzido no cátodo e o gás cloro produzido no ânodo. Legalzinho? Tranquilidade? Legal. Hora crucial do nosso vídeo agora. Hora de fazer exercício. Esse momento é muito importante. Então, não saia. Continue aí no vídeo. E lembrando, se você quiser acompanhar a aula com resumos teóricos, outras listas de exercícios e mais um monte de coisa, link na descrição do site do Professor Marques. Passa lá e conhece depois dessa aula. Combinado? Beleza, vamos nessa. Olha só. Esse é o vídeo-scício que ele deu para a gente. Ele fala de uma solução de iodeto de potássio, KI, certo? Solução aquosa, quer dizer, está em água. E ele fala que foram colocadas algumas gotas do indicador fenolfitaleína. Fenolfitaleína é um indicador ácido base. Se o meio for ácido, ele é incolor. Se o meio estiver básico, ele é rosa, vermelho. Certo? Beleza. A solução foi eletrolizada com eletrodos inertes, segundo esse dispositivozinho aqui. Então, ele está ali mostrando como é que funciona. Eletrodos inertes, quer dizer que não participam na reação. E iodeto de potássio, um sal em água. Beleza? Gotinhas de fenolfitaleína. Jóia. Com base no exposto, pode-se prever que, durante a eletrólise, haverá a formação de gás. Em ambos os eletrodos, ambos os eletrodos. Com o aparecimento de cor vermelha ao redor do positivo, ao redor do negativo, ambos os eletrodos. Só em um eletrodo. Vamos ver. Belezinha? Bom, para isso a gente vai ter que resolver esse exercício. E para resolver, a gente vai lá para a nossa tela cheia para a gente matar. Tá bom? Te vejo daqui a pouco. Então, vamos nessa. Vamos resolver. Olha só. Ele falou da solução de iodeto de potássio, certo? KI. Esse iodeto de potássio aqui, ele vai estar em solução aquosa, ok? Então, iodeto de potássio aquoso. Na verdade, ele vai estar na forma dos íons. K mais, certo? Potássio mais um. E iodeto. I menos aquoso. Ok? Nós estamos falando de uma eletrólise aquosa. Ou seja, além disso aqui, nós temos a água presente aqui. E a água fornece para a gente aqueles dois íons que são o H mais em solução aquosa e o OH menos em solução aquosa. Legal? O que a gente tem que fazer? Tem que analisar a questão da prioridade de descarga. Nós temos o íon potássio e o H mais. O H mais ganha de todo elemento da família 1A, da 2A e do alumínio. Então, olha só o potássio que pertence à primeira família. Então, a preferência aqui é do H mais. Entre os negativos, o OH menos ganha de qualquer íon oxigenado e do F menos. E perde para íons não oxigenados. Ou seja, aqui, quem ganha é o I menos, o não oxigenado da história aí. Certinho? Então, aí a gente pode ir para a reação do cátodo e do ânodo. Lembrando que o cátodo é o polo negativo da eletrólise e o ânodo é o polo positivo da eletrólise. Ok? Assim, o polo negativo do cátodo atrai o positivo que ganhou a preferência, que é o H mais. Então, aqui o H mais vai ser atraído. O polo positivo atrai o negativo que ganhou, que é o I menos. Certo? Agora, vamos pensar nas reações. No cátodo, o Kral, ocorre a redução. Então, esse H mais vai lá ganhar elétron e virar H. Só que tem aquela história. Ele não forma H sozinho, ele forma H2, que é o gás hidrogênio. Só que, para isso, a gente vai precisar de dois H mais e dois elétrons. Ok? Lá no ânodo, o polo positivo, o iodeto vai sofrer oxidação. Kral, lembra? Oxidação. Então, ele vai virar I e liberar o elétron. Só que o iodo faz parte daqueles elementos que formam moléculas diatômicas. I2, certo? Então, aí, eu precisaria de dois iodetos e iria liberar dois elétrons. Aqui é crucial que a gente se lembre a fase de agregação, entre aspas, o estado físico do I2. Iodo é sólido nas condições ambiente. Certo? Então, o I2 é um sólido. Ok? Isso é importante porque ele fala para a gente sobre a produção de gás nos eletrodos. E aí, se a gente não tiver condição de interpretar isso, a gente não consegue matar a questão. Ó, forma-se gás aqui. No cátodo tem o gás hidrogênio, mas no ânodo não tem. Certinho? Então, só forma-se gás aqui. Só no polo negativo. Tudo bem? Então, olha só. Analisando as alternativas, a gente vê que a única que fala da possibilidade de formação de gás no eletrodo negativo é essa aqui, ó. É a alternativa E. Certinho? Então, só no eletrodo negativo é que se forma o gás, que é o gás hidrogênio. E há o aparecimento dessa cor vermelha ao redor desse mesmo eletrodo. Nesse caso aqui não tinha outra opção, certo? Só tinha a resposta, só podia ser E, porque só fala de gás no polo negativo. Mas, e se eu tivesse outra opção? Como é que eu ia saber que ia ficar vermelho ali? Olha só. A fenolfitaleína é um conhecido indicador ácido base, certo? E essa fenolfitaleína aqui, olha só. Ela apresenta coloração vermelha se o meio estiver básico, certo? E agora, olha só. Vamos pensar. Quem está reagindo lá no cátodo é o H+, certo? E esse H+, está vindo de onde? Está vindo aqui da água. Ou seja, está sendo consumido o H+, da água lá no polo negativo. Então, ao redor dele, acaba sobrando esse OH-, certo? Aqui em volta do eletrodo negativo, vai ter os H+, e os OH- da água. Os H+, e o OH- da água. Esses H+, da água, vão sendo consumidos para produzir o gás hidrogênio. E acaba sobrando o OH-, e a sobra do OH-, faria a fenolfitaleína ficar vermelha. Porque o meio ao redor do eletrodo fica básico. Belezinha? Finalizamos mais uma etapa juntos. Grande abraço. Muito legal você ter ficado aqui. Não se esqueça. Inscreva-se. Dê o joinha. E a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye. Como eles dizem, lá. E aí E aí E aí